Oh quem recebeu essa profecia, aleluia, porque o nosso Deus é dono de tudo Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, que são os pais na fé Dizer que vocês são uma inspiração para nossas vidas Pastora Teresia, já adotei como mãe, ela me adotou como filha Oh glória, Deus abençoe, parece até que eu sou da família né Meu Deus, Deus abençoe minha amiga Jennifer, missionária Jennifer, seu digníssimo esposo Dizer que vocês são muito especial, Deus abençoe as irmãs que estão muito chique Meu Deus, tão lindo, ministério de louvor que cantou demais, Jesus Deus abençoe a vida de vocês, vamos adorar o Senhor Eu quero que você diga uma palavra profética para esse crente que está do seu lado Você vai dizer assim, se você sentou do meu lado, diga Dá glória Dá aleluia Diga, faz alguma coisa, diga Porque eu vim para dar lugar, diga E você, você veio para dar lugar nessa noite? Aleluia Vamos adorar o Senhor Glória a Deus Jesus está aqui nesse congresso Aleluia Meu Deus Meu Deus Quem diz que nós? Sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento E diga o mar Daqui você não vai passar Sou eu Queimando o céu Derrama a chuva Mando diluviar Terra inunda Pois tem as mãos do poder Sou eu Vai Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a conta Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Quem veio adorar Quem veio Eu mando e por ninguém Sou mandado Sou eu que quebra lance Corta o laço Para o meu povo Vem comigo Igreja Eu entro na forralha E o povo não Ninguém Acabe Sobre as águas Donói Terra seca A calma Temprestade E o forte furacão Com gritos de buzina Esmuralha vir ao sol Com apenas o soco Abrir o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus que tudo fez Vou dentro dessa guerra É pra vencer E o meu agir Não há Quem veio adorar Quem veio Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro A estrada quebra o ar Queimam os carros do povo Sou Deus Desço o livramento Acabo o coração E creio Estou passando Estou operando Abrindo porta Estou descendo 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 E canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal de espaço Podes contar comigo Pelo tempo de vida Sou Deus Sou Deus o livramento Eu sou fiel Sou Deus o amigo Recebe Na tua vida Eu sou Na tua casa Eu sou Na tua saúde No teu futuro O teu sustento Teu livramento Na casa Impossível Eu sou o que sou Vem Estabeleço o rei Exalto o milhão Se for preciso Eu entro nessa Levanta a tua mão E ninguém pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde ir O jeito agora é Desistir Mas aqui tem milagre Ouço 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 Recebe aqui Meu Deus E tem resposta Aqui Ouço 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 Jesus te visitar 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 Vai E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que não tem mais Que não tem mais O jeito agora é Desistir Mas aqui tem milagre Ouço 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 Recebe aqui Ouço 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 E terra força Aqui Ouço Ouço Hoje Jesus te visitar Hoje O principal convidado Não chegou aqui de carro Nem de barco Ou de avião Ele não vem de condução O principal convidado Ele vem voando alto Já pousou no ambiente Já mudou todos Ele está aqui Tá passando aqui Tá curando aqui Tá operando aqui Quem sente ele aí? Sente 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 Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado Será Eu tô Eu tô Eu tô Meu tomo Beijado Humilho Amado E honro Eu tô Quem eu faço Quando eu posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Também posso abater Isso eu quero te abençoar E alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutarão contra Fizeram de tudo Mas eu sou na tua vida E vou te abençoar Eu tô Eu tomo Eu salto Com o filho Abado E honro Eu tô Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu tô Eu posso Eu sou Eu sou o quê? Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Também posso abater Isso eu quero te abençoar Quem vai contentar Com ele Você vai dizer pra alguém Quando Deus quer abençoar Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? É por isso que esse congresso Tudo acontece Toque no ombro de alguém Só o menor pra mim Só o menor Toque no ombro de alguém Pastora Débora Quem nos vê no altar Não sabe as nossas guerras E um dia Eu na sala de um médico E eu saí daquela sala E quando eu cheguei em casa Eu abri em João 4 Estava lá aquele texto Quando Jesus passa em Cana da Galiléia O filho do oficial do rei Estava enfermo E ele descobriu que Jesus iria passar Ele falou Meu filho tá enfermo Mas eu tenho que tomar uma atitude Ele foi até Jesus E Jesus liberou Uma palavra pra ele Depende Vai pra sua casa Que seu filho vai viver Aí eu estava em casa E eu comecei a escrever Essa canção Depende de você Pro milagre acontecer Comecei a escrever Aí Jesus falou Minha filha A última palavra Não é do homem A última palavra Sou eu que dou Aí eu profetizei Em breve eu estarei Com meus gêmeos na mão Sabe o que é isso irmão? Fé Fé É quando a circunstância Diz que não A última palavra Vem dele Você não precisa De condição humana Mas você precisa Da mão de Deus Se a mão de Deus Fizer Acabou Diga pra alguém Que está do seu lado Se preocupa não O milagre Que você precisa Deus tem Aí eu comecei A escrever assim ó Só o menor pra mim Jesus passando Encanado Em Galileia Algo surpreendente Aconteceu Meu Deus Ele encontrou Um servente Desespero O que Renato? Ele disse O meu filho Vai morrer Bastou uma palavra Jesus disse assim Que? Vai pra sua casa Que seu filho Vai viver Ele chegou Na sua casa O menino Não morreu Bastou uma palavra O milagre Aconteceu Quantos creem que tem milagre? Recebe aí Recebe aí Recebe aí Oh Jesus passando Jesus passando Hoje aqui Nesse congresso Algo surpreendente Aconteceu Ele encontrou Um servente Desespero Meu Deus Ele disse O meu filho Vai morrer Bastou uma palavra Jesus disse assim Vai pra sua casa Que seu filho Vai viver Ele chegou Na sua casa O menino Não morreu Bastou uma palavra O milagre Aconteceu Levanta a tua mão aí Que eu vou profetizar Cadê os irmãos do pandeiro? Levanta o pandeiro aí Olha depende de você Para o milagre acontecer 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 Jesus chegou aqui Ele vai te curar Se tu toque dele Ele vai restaurar Tudo que está quebrado Ele vai reformar Não se preocupe O meu Deus já foi lá Ele já foi lá Ele já foi lá Laço de morte Ele vai quebrar Ele já foi lá Ele já foi lá Maldição hereditária Ele vai quebrar Ele já foi lá Ele já foi lá A sua família Ele vai restaurar Ele já foi lá Ele já foi lá O que? Não se preocupe O meu Deus já foi lá A sua casa Coloca no joelho O teu marido Coloca no joelho Aquele teu filho Coloca no joelho Causa na justiça Coloca no joelho É 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 no joelho Pra terminar Pra terminar Levante a tua mão Que eu vou profetizar Tu vai viver Uma virada Tu vai viver Uma virada Eu vou contar De um até três Quando chegar no três Eu vou profetizar Que vai ter virada De Deus Aí você vai dar Um giro profético E você vai dar Três glórias Aleluia Você crê na virada De Deus Então levanta a tua mão Levanta a tua mão Levanta a tua mão Eu digo Tua vitória Vai chegar Eu digo Deus Tua vitória Vai chegar Eu digo Deus Tua vitória Vai chegar Vai Tu vai viver Uma virada Tu vai viver Uma virada Tu vai viver Vai Uma virada Tu vai viver Uma virada O varão tá na caça 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 Vai ter virada 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 Levanta a mão aí Vai crente E cada glória que tu dá É o demônio que cai Você vai dizer glória Isso, continua, vai Cada glória que tu dá É o demônio que cai Cada glória que tu dá É o demônio que cai Você vai dizer assim, ó Glória Glória Tem demônio que vai cair agora Levanta a mão, vai Cada glória que tu dá É o demônio que cai Vai, crente Cada glória que tu dá É o demônio que cai Vai, crente Cada glória que tu dá É o demônio que cai Demônio que cai Demônio que cai Demônio que cai Cada glória que tu dá cada glória que tu dá recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe cada glória que tu dá, é o demônio que cai Glória a Jesus, aleluia, em pé, em pé como nós estamos, permaneça em pé, aleluia, aleluia a glória do Senhor está neste lugar A Lama narabashuryam darabasai